Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos tentar fazer... Não, pera. Hoje eu vou me vestir igual a Vandinha Adams. Bom, pessoal, vocês me pediram assim... Hoje tá um pouco complicado. Volta. Vocês colocaram nos comentários... E aí, vocês vieram no meu TikTok. E aí, vocês colocaram isso no meu TikTok e no meu Instagram, aqui no YouTube. E aí eu falei... Os pandinhas colocaram em todas as minhas redes sociais. Então eu acho que eles querem mesmo. Eu vou tentar me vestir igual a Vandinha. Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. Eu não me acho parecida com a Jenna, que a Jenna é a atriz que faz a Vandinha, né? A única coisa que eu tenho que eu acho parecida com ela é o branco do olho. Que isso todo mundo tem. Bom, e o cabelo preto, né, gente? Que assim, eu não sei se a Jenna tem o cabelo daquele jeito mesmo, ou se ela usa uma peruca pra deixar o cabelo mais comprido. Bom, eu não sei de nada. O que eu sei é que eu tenho o branco do olho e o cabelo preto igual o da Vandinha. Então, por isso que a gente vai tentar se transformar nela hoje. Se você der mais um passo pra trás, você pega a mãozinha que tá ali atrás. Olha aqui, ó. A mãozinha. É, é a patinha. Ela tem aquela mãozinha, sabe? Que fica indo pra todo lugar com ela. A mãozinha vai pra todo lugar. A minha mãozinha também, ó. A coisinha. É a coisa. Só que ela é a patinha. Então, eu vou tentar me transformar nela. Se vocês assistiram o vídeo de eu me transformando na Draculaura, vocês viram que eu não tenho a roupa. Então, eu acho o que eu tenho aqui em casa e tento adaptar, né? Pra ficar o mais parecido possível. Ó, tem aqui uma foto da Vandinha. E ela tem essa roupa, tá vendo? Ela usa essa roupa em um dos episódios. Aí, ela usa essa aqui, que essa roupa é a principal, assim, dela, né, gente? Daí, aqui, parece que ela tá usando, tipo, um sapato... Como é que chama? Boneca? Tipo aqueles de boneca, né? Aí, aqui, uma meia calça. Daí, ela tá com esse vestido. E aí, ela tá com essas manguinhas aqui. E essa camisa. Essa golinha de camisa. Daí, vamos ver aqui, ó. Ela tem essas trancinhas. Aí, aqui, dá pra ver bem a maquiagem, né? Que ela usa. Aqui, ela tem as sardinhas. Mas sardinhas é dela mesmo, né? Não é maquiagem. É da Jenna? É, eu acho que é. Eu acho que a sardinha é da atriz. Eu não sei, não sei muito bem, gente. Dá pra ver bem a maquiagem aqui, que ela faz no olho, né? E eu queria mostrar pra vocês... Aqui, ó, gente. Eu pesquisei aqui no Pinterest Wednesday, né? Que é Vandinha, como é Vandinha em inglês. Daí, aqui, ela tem outras roupas, tá vendo? Essa daqui é uma das que ela usa, que é o uniforme, né? Da escola. Daí, é o uniforme de Nevermore, é assim. E é de bota, né, Lulu? É, e aí, ela usa uma bota. Ó, gente, esse aqui é o uniforme. Então, eu não sei se eu vou fazer... Se eu vou tentar procurar uma roupa mais parecida com a do uniforme, ou com aquele vestido dela, sabe, gente? E também tem uma outra roupa que ela usa, que é bem icônica, que é aquele vestido preto, cheio de babados, assim, super lindo, com aquele penteado... Do dance. É, que ela faz... Eu não vou nem tentar imitar, gente. Gente, vai ser uma Vandinha que eu vou adaptar todas essas Vandinhas e vou fazer a Luluca Vandinha. O nome da Vandinha, em inglês, é Wednesday. E Wednesday, em português, é quarta-feira. Então, por que Vandinha? Não quartinha. Ou porque... Ou não, quarta-feira. Quarta-feirinha. Quartinha? Ela tem as unhas pretas. E eu tinha pintado a minha unha dessa cor. E aí, eu achei que ficou uma coisa, assim, ó... Lembra que eu falei pra vocês que não vai ser a Vandinha Vandinha? Vai ser a Vandinha Luluca? Então, eu gostei dessa cor. Achei que ficou uma coisa, tipo... Uma informação que não é um spoiler, Lu. Vandinha não usa cores. Vandinha não gosta de nada colorido, né, gente? Vandinha, né, bem assim, tipo, bem... Por isso que você começou o vídeo assim. É, por isso que eu comecei desse jeito. Porque a Vandinha, ela é uma coisa bem... Sem expressão. Ela não gosta muito de demonstrar os sentimentos. Ao contrário de mim, que eu tô tentando. Eu já tô dando risada aqui, ó, gente. Então, agora... Vamos começar a transformação. Uma coisa eu tenho certeza que eu vou usar. Que é... Esta camisa aqui, ó. Pois ela tem as manguinhas aqui. E tem a golinha. Só que eu tenho certeza que eu vou usar. Agora, de resto, eu não tenho certeza de nada. Então, é... Deixa eu ver, pera. Vou tornar a câmera cabeção. Você fica vindo muito perto. Não, não precisa. Eu vou começar tirando a minha blusa. E eu tô com uma camiseta de uma outra série, né, gente? Que eu também gosto. Mas... Ixi! Aí vai dar pane no sistema, né, mami? Uma mistura de duas séries. Tá bom, tudo bem. Pra começar, uma coisa que vai ser um pouco triste pra mim. Pois eu gosto muito de brincos. Como vocês podem ver, eu uso bastante brinco. E a Vandinha, acho que não usa. Ela usa, mami. Dá uma olhada aqui, ó, por favor. Eu acho que não tem nenhum brilhinho na orelha, né? Eu acho que ela não tem nada. Então, eu vou tirar todos aqui, ó. Nada! Então, depois eu tiro. Mas, ó, tá ficando assim. Esse daqui eu vou tirar depois também, que é um pouquinho difícil. Eu acho que esse não aparece. Porque... Ah, é porque o cabelo vai ficar assim, né, ó. Eu já estou aqui com uma maquiagenzinha pra facilitar. Porque a maquiagem que eu vou fazer... Vou pegar essa sombra marrom. E vou passar aqui, ó. Depois a Lear. Depois a Lear. Gente, a Luluca não para de falar nem quando ela se maquina. Eu tô contando pra minha mãe, gente. Eu tô contando umas coisas. Ai, vai estar tudo acelerado. Ver se vocês conseguem descifrar o que eu estou falando. Agora a produção vai acelerar bem o vídeo. E eu duvido vocês acertarem o que eu falei. Se não me gostar de vídeo, me transforma em algum personagem. Já deixe o celular. E aí, vocês conseguem adivinhar? Contem pra mim nos comentários o que eu falei. Não tá ficando muito legal a maquiagem. Mas é o que a gente tem pra hoje. Olha, eu usei essa sombrinha marrom aqui na parte de cima do meu olho. E aqui nesse cantinho... Nesse cantinho externo. Agora eu tô usando... Agora eu tô usando esse daqui. Pra fazer aqui, ó. Nessa parte de dentro, assim, ó. Não tá ficando muito legal. Mas... Eu acho que no final vai dar um toque. Por que a gente faz assim, ó? Ah, é pra esticar a pele. Porque se fica assim, ó. Tá vendo que tá com essas dobrinhas? Aí você faz assim, ó. Estica, tá vendo? Aí é pra esticar. Gente, chegou o momento de fazer as sardinhas. Olha, vou contar pra vocês. A sardinha é uma parte que tem várias técnicas. Tem gente que pega a sombra e espirra assim. Tem gente que vai fazendo com um delineado marrom. Tem várias coisas. Então, eu vou pegar esse contorno aqui que eu tenho, ó. Ele é um contorno, assim, em creme. E eu vou pegar esse pincel, que é chanfrado. E aí, eu vou fazendo várias... Vários pontinhos e com o dedo eu vou assim, esfumando. Vamos ver se vai ficar bom, gente. Confiem no processo que eu espero que fique bom. Depois eu mostro o resultado pra vocês. Ficaram assim as sardinhas. E eu usei, como eu contei pra vocês, um pouquinho do pincel chanfrado. E eu peguei também um grampo. Daí eu abri ele e eu usei aqui essa partezinha. Daí eu fui colocando aqui e fui fazendo... E eu achei que ficou muito legal. Achei que ficou parecendo que eu tenho mesmo, né, gente? E agora, a minha boca. Ela usa um batom, tipo um vinho, né? Eu tenho esse batom aqui, ó. E ele é, tipo, dessa cor assim mesmo. E aí, eu vou usar um pouco dele. Um pouco dessa mesma sombra aqui que eu usei no meu olho. E eu vou fazer um contorno na minha boca. Com contorno mesmo. Pra minha boca ficar maior. Daí eu vou usar o mesmo... Pincel chanfrado. Mas dessa vez com a sombra em pó. E vou fazendo aqui. Ai, gente, aqui ficou meio mal esfumado. Confia no processo. Aí parece que a boca é assim, ó. Entendeu, gente? Não sei explicar. Bom, gente. Maquiagem pronta. Eu acho que é tipo isso. Eu não sei. Eu gostei do resultado. Me digam se vocês acharam que ficou parecida. Aí agora, eu vou deixar meu cabelo solto. Porque eu vou primeiro escolher a roupa. E aí eu vou provar várias roupas. E aí vai destruir o cabelo, né? Então eu vou primeiro dar uma lavada na minha mão. Que tá um pouquinho suja. Não ter sardas naturais. É. Tem essa complicação, né, gente? Aí a sarda vem de rosto e de brinde vem na mão. Bom, então vou lavar minhas mãos aqui e já volto pra... Já volto com vocês pra escolher o look. Vim aqui nesse outro quarto procurar um vestido. Mas parece que eu não tenho. Porque tem que ser um vestido mais soltinho pra baixo, né? É, teria que ser... Tive uma ideia, gente. Ó, se eu pegar um vestido... Ah, eu tenho um vestido de uma... Tive uma ideia. Vem cá. Peraí. Tá, acho que vai dar certo. Ah, não, gente. Já vai rolar o meu guarda-roupa. Cadê? Essa aqui? Isso é uma calça. O que você tá procurando? Sabe aquela sua saia? Hum, na gaveta. Terceira. Terceira. Quarta. Eu olhei e falei... Um, dois, três. Ué! Ué! Ah! Minha mãe tem essa saia. E ó, ela não... Essa aqui eu acho que é a mais comprida que tem. Que é a Vandinha. Ela usa uma comprida, mas não é tão comprida, né? Então, ó, eu acho que eu vou usar essa. E aí... Botas. Depois a gente vem pras opções de calçado. Que minha mãe tem umas aqui. Hum, depois a gente vem pras opções de calçado. Então, ó, eu acho que eu vou usar essa saia. E aí eu tô pensando o que eu vou usar pra cima. Venham comigo novamente. Hum. Aqui nós vemos o uniforme da Vandinha, certo? Certo. Hum, eu gosto. Assim, eu acho que dá pra gente tentar reproduzir. Mas aqui tem essa roupa. Só que essa roupa eu acho que não vai dar. Olha, gente. Então vai ser tipo uma mistura dos dois looks. Porque não tem... A gente não tem uma roupa daquela, né? Então, ó, eu pensei em algo. Bom, eu percebi que a gola da blusa da Vandinha é mais pontuda, sabe? Assim. E daí eu percebi que essa daqui que eu tenho é mais assim também. Só que essa é a única que eu tenho. Então se não fosse, ia ter que ser assim também. Então ainda bem que a dela é, né, gente? Então, ó, eu vou colocar primeiro a camisa. Daí depois... Que tá amassada, né, Lulu? É, gente. Tá bem amassada. Duas coisas que eu tenho certeza que eu vou usar é a camisa e a meia calça. Mas algumas coisas eu estou em dúvida. Vou mostrar pra vocês. Eu pensei em colocar esse... Tipo, parece um suéterzinho assim, né, gente? Ó, é preto. Daí fica assim. Tá vendo que ele é mais compridinho aqui? E aqui também. E daí seria perfeito. E aí ia ficar bem legal com a golinha. E aí a saia. Tem essa saia aqui. Que ela é mais comprida, né? Que seria mais parecida com a da Vandinha. Só que aí, como eu falei pra vocês que é a Vandinha Luluca... A Vandinha Luluca não usaria uma saia assim tão comprida. Usaria uma sainha mais... Mais assim, né, gente? Então eu vou ver o que eu vou escolher. E eu já mostro pra vocês. Eu não tenho um vestido preto também. Então complicou um pouco. Mas eu vou provar e mostro o resultado. Coloquei aqui a roupa. É, gente, essa saída da mão, assim, não tem nada a ver. Mas foi um charme, entendeu? Pra minha transição. Gente, a roupa parece que ficou perfeita, assim, olhando de frente, né? Ficou certinha. Certinha aqui, né? Daí, olha de costas, gente. Os nós, né, Lu? Os burdugos. É, então. Isso é pra ficar bom de frente, entendeu? Então ninguém olha a parte de trás. Só a parte da frente. Aí agora a bota... Eu falei pra vocês que eu ia pegar da minha mãe. Só que... Só que eu acho que eu tenho uma que vai ficar bem legal. Opa. Que é essa daqui. Eu acho que essa daqui vai ficar melhor do que a que a minha mãe tem. Então, vou botar essa aqui. E aí, ó. Luluca e Vandinha. Calma aí, cadê a outra? Como é que fica a mistura de Luluca e Vandinha? Vandilu. Vandilu. É, Lulu... Vandinha. Vandiluca. Vandiluca. Como é, gente? Vocês que são melhores em fazer essas misturas. Então coloquem pra gente nos comentários e me digam o que vocês acharam. Deixa eu amarrar a bota aqui. E o burdugo ali, gente. Isso aí ninguém tá vendo, gente. Agora o cabelo. As icônicas tranças de Vandinha. Bom, como ninguém vai ver a parte de trás, eu vou fazer a risca aqui. Só pra ficar mais bonita na frente, né? Porque ninguém vai ver atrás mesmo. Eu já volto com vocês para o resultado. Então esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham odiado. Gente, eu estou usando aqui, ó, um filtro que coloca a mãozinha aqui na minha cabeça. Também adiciono umas sardinhas, né? E uma maquiagem. Então eu vou gravar sem o filtro pra vocês verem como ficou tudo. Mas era só pra a mãozinha aparecer aqui na minha cabeça, ó. E ficou assim, olha lá, gente. A bota que desamarrou um pouco o cadarço. Aí eu coloquei a meia calça. A saia. A blusinha que eu contei pra vocês, né? Tipo, como é que chama? Sweaterzinho. Aí aqui ficou essa manguinha. Fiquei com as minhas pulseiras. Porque essas pulseiras... Eu não gosto, sabe, de tirar, gente? Elas são... Como é que chama? Estimação. É, não, aquela coisa emocional. Mas temos aqui, como eu falei pra vocês, é a Vandinha Luluca, né? Então é metade Vandinha, metade Luluca. Então, a roupa, as coisas, assim, os complementos, eu tentei fazer tudo parecido com ela. Mas, obviamente, eu não fiquei parecida com ela. Porque esse aqui é o rosto que eu tenho, né, gente? Não tem muito como mudar. Mas... Tem que ficar séria, Luluca. É, mas ó, gente. Eu vou tentar fazer o mini... É que, tipo assim, não é ficar séria. É não fazer expressão, né? Não pode fazer muita expressão. Opa! Se vocês gostaram, deixem muitos likes. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, um super beijo. Tchau e até nunca mais. Brincadeira! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.